Uma máscara vindo a voz, mais uma nova. Sentiu! Muito obrigado! 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 A minha forma, a minha vez eu não me saí, eu não me encalhou, eu não me dolorou Eu não estou muito despojando, eu não me enxame, eu não me enxame Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como é que é que é que é? Essa gente tá dançando, tá dançando, essa gente é mais pequenas Viva a gente como é, de na garrida, aqui, aqui não é o que está, se ovenete, deslizando-te, 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 de novo, agarra-se, agarra-se, todos os fios! Gracias, Grafinhas! Muito obrigado! Aplausos